Tem um pessoal que fala que eu surfei na onda do Bolsonaro, só me elegi por causa do Bolsonaro e agora eu tô traindo ele, né? Porque, ah, mas se você apoiou ele no segundo turno, como é que agora você tá contra ele? Como é que agora você critica ele? Pois muito bem, eu vou explicar como isso é possível e as eleições de 2018 e todo o seu contexto. Antes de qualquer coisa, eu peço que vocês assistam esse trechinho aí de uma entrevista que eu concedi ao Rick Aperroni quando eu era pré-candidato a deputado federal. Vocês pensavam em Bolsonaro? Nunca pensaram? Não. Mesmo sendo um cara de direita, não é o que vocês... Não, não. Inclusive, em relação ao Bolsonaro, tem uma coisa também que eu tenho curiosidade de saber. Vocês não batem no Bolsonaro, nem ficam do lado dele. Vocês são meio mureteiros com ele. A gente bate. Mas vocês são mureteiros no geral, porque no geral o pessoal que bate no Bolsonaro bate pra caralho no Bolsonaro. Não, a gente não é doente. Vocês ficam no objetivo, ideologicamente. Mas vocês têm, sei lá, o seu respeito e tal. Mas nunca, olha, como a gente vai... Você acha que seria uma tragédia o Bolsonaro ser presidente? Cara, eu acho que seria bem ruim. Eu acho que seria bem ruim, porque não tem capacidade de colação política nenhuma. Os ideais de economia dele são péssimos. Pois é. Isso que eu falava sobre Jair Bolsonaro. E mais. Não me filiei ao partido do Bolsonaro. Não defendi a candidatura do Bolsonaro na minha campanha, no primeiro turno. Bolsonaro não estava no meu santinho. E disputei pelo estado de São Paulo. Estado em que o filho do presidente Jair Bolsonaro disputou a eleição. Então, um bolsonarista, faria muito mais sentido votar no Eduardo Bolsonaro, ou mesmo na Joyce, que também era bolsonarista ao extremo, do que votar em mim. Votaram em mim muito mais pessoas que não viam no Bolsonaro o candidato ideal, mas simplesmente um voto útil, como foi o que eu fiz. Ah, mas então o que você foi lá tirar foto com o Bolsonaro? O que você foi lá? Apareceu você lá na Globo News com o Bolsonaro? Apareceu vídeo, não sei o que, não sei o que lá. Isso foi no segundo turno. Eu já estava eleito. Eu não precisava de votos. Ao contrário de muitos parlamentares, aliás, que se elegeram fazendo arminha e com a imagem do Santino Bolsonaro. No segundo turno, eu continuei trabalhando e trabalhando com o Bolsonaro para que o PT não vencesse as eleições. Mas isso não é surfar onda nenhuma, porque eu já estava eleito, não dependia do Bolsonaro para nada. E no primeiro turno, não gravei vídeo e nem tirei foto nenhuma com o Bolsonaro, sequer me encontrei com ele em nenhum momento. Agora, vamos falar sobre... Bom, mas você apoiou ele no segundo turno, beleza, foi um voto útil. Mas já que teve esse voto útil, você teve alguns argumentos para votar nele de maneira útil, para tirar o PT do poder. Mas por que agora você critica tanto? O que mudou? Pois muito bem, eu fiz um compilado aqui com a minha equipe para mostrar para vocês que o que mudou, na verdade, foi o próprio Bolsonaro, o seu discurso, que da campanha para a prática, aí sim foi um discurso de traição aos seus eleitores, aí sim foi um discurso completamente contraditório de quem não tem palavra, de quem é mentiroso, de quem simplesmente se utiliza de um discurso populista e demagógico para se eleger. Dá uma olhada aí em todas as vezes que o Bolsonaro traiu o seu eleitor, traiu a direita, traiu os liberais e traiu os conservadores, pregando uma coisa e depois voltando atrás por puro oportunismo ou interesse pessoal ou da sua família. Eu fiz um compromisso com ele, porque ele abriu mão de 22 anos de magistratura. Eu falei, a primeira vaga que tiver lá, está à sua disposição. Então, o Moro, eu vou honrar esse compromisso com ele e caso ele queira ir para lá, será um grande aliado, não do governo, mas dos interesses do nosso Brasil dentro do Supremo Tribunal Federal. O senhor está quase nomeando o ministro André Mendonça, hein? É isso? Quem sabe, né? Muita coisa muda, né? Eu gosto dele. E a outra vaga, Sérgio Moro, tem chances de preencher? Eu nunca tive um compromisso, vou indicar o Sérgio Moro. Eu falei durante a campanha, alguém do perfil dele. Eu nunca tive um compromisso, vou indicar o Sérgio Moro. Eu não fiz um compromisso com ele, porque ele abriu mão de 22 anos de magistratura. Muita coisa muda, né? O senhor tem dado sinais de que deseja, sim, se possível, ser candidato à reeleição. É isso mesmo? O que eu falei durante a pré-campanha, a campanha, se tivesse uma boa reforma política, eu poderia abrir mão da minha reeleição. Bem, como isso, nós sabemos que não vai acontecer, se eu estiver bem, eu disputo a reeleição. Muita coisa muda, né? O que um parlamentar tem para negociar em Brasília? É o seu voto. Esse congresso melhorou muito em relação ao do passado. Em especial, graças ao atual presidente, Eduardo Cunha, que aprovou uma proposta de emenda com excursão que trata do orçamento impositivo. Ou seja, o governo não chantageia mais o executivo para liberar nossas emendas. Não, agora fica refém. Não, não fica refém. O governo não está refém. O governo tem que respeitar. Nós temos três poderes aqui. Muita coisa muda, né? Às vezes nem privatizar, extinguir, que ninguém vai querer comprar. Até a nossa TV oficial, dentro de um bilhão por ano, quem que está lá? Companheiros da imprensa, gastando um bilhão de reais por ano. Você tem que deixar de existir. Com traço de audiência, muita coisa muda, né? Sobre a nomeação do juiz Sérgio Moro para esse ministério, esse super ministério da Justiça, O que ele pretende fazer caso seja ministro, eu concordei com 100% do que ele propôs, né? Ele queria uma liberdade total para combater a corrupção e o crime organizado. E um ministério com poderes para tal. Eu até adiantei. Quem sabe uma fração da COAF dentro do Ministério da Justiça. A questão da segurança ir para a justiça, nós já tínhamos decidido. E bem como a nomeações, ele tem ampla liberdade realmente para exercer o seu trabalho lá. Muita coisa muda, né? Acabei de indicar o senhor Augusto Aras para chefiar o Ministério Público Federal. Muita coisa muda, né? Pode ser que haja corrupção no meu governo. Sim, pode ser que haja. Pode ser que haja aqui, o governador não saiba, o prefeito não sabe, pode. Se aparecer, boto no pau de arara o ministro. Pode ser que haja corrupção no meu governo. Se aparecer, boto no pau de arara o ministro. Muita coisa muda, né? Nós não queremos negociar nada. Lógico que é filho meu, pretendo beneficiar o filho meu, sim, pretendo. Tá certo? Eu não vou. Se eu puder dar um filé meu ao meu filho, eu dou. Se algo estiver errado, que seja comigo, o meu filho, o Heróis, paguemos aí a conta deste erro que nós não podemos convulgar com o erro de ninguém. Muita coisa muda, né? Porque eles têm que ser reeleitos para continuar com o foro privilegiado. O único prejudicado, o foro privilegiado, não é só eu. O único prejudicado, porque eu não quero essa porca aí do foro privilegiado. Se eu puder dar um filé meu ao meu filho, eu dou. Quando o pessoal fala em fim do foro privilegiado, você tem que botar um pé atrás. Muita coisa muda, né? E acabar com a condenação após a segunda instância, a nossa condenação será em última instância. Então, para o político é muito bom. Em vez de o Jair para a última, eu vou para a primeira. Eu duvido que eu sentar na cadeira presidencial, vai aparecer o senhor Renan Calilhos lá e falar que eu quero o Banco do Nordeste para mim. Eu duvido que isso venha a acontecer. A forma de fazer política foi feita até o momento. Se é para aceitar indicações políticas à raiz da ineficiência do Estado e da corrupção, aí fica difícil você apresentar uma proposta. Muita coisa muda, né? As decisões do Supremo Tribunal Federal, que lamentavelmente tem envergonhado a todos nós nos últimos anos. Porque da forma como eles têm decidido as questões nacionais, nós realmente não podemos sequer sonhar e mudar o destino do Brasil. Eles têm poderes para muita coisa. E muita coisa muda, né?